E aí galera do Londres em Dois, tudo bem com vocês? Gente, então no vídeo de hoje nós vamos gravar um vlog pra mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser o nosso dia. Hoje é a minha folga e a gente decidiu dar uma voltinha lá no centro. E hoje também vai ser a reabertura das lojas. E eu vou levar vocês comigo pra acompanhar esse dia. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e vamos lá com a gente. Bora! Olha, a partir de hoje é obrigatório o uso de máscara no transporte público. Então em quase todas as estações vocês vão encontrar essa plaquinha. Esse aqui é um barco chamado HMS Belfast. Belfast, pra quem não sabe, é a capital da Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. E esse barco aqui participou da invasão do dia D na Segunda Guerra Mundial. E aí ali do lado direito, o Karen vai filmar aí pra vocês, tem como vocês comprar o ticket pra entrar dentro do barco e ver como é um barco de guerra por dentro e tudo mais. Só que agora, por causa da pandemia, está fechado, né? Mas é muito interessante. E quando abrir, com certeza, nós vamos vir aqui. A gente parou ali pra comprar um café. E agora acho que a gente vai sentar por aqui mesmo, pra tomar um cafezinho. Que sorriso! Gente, a Karen pediu pra mim filmar ela, porque ela falou que ela tá bonita hoje e a vista tá boa. Ah, é. Falei sim. A gente parou aqui agora, ó, pra tomar um café, comer um coraçãozinho. E a gente achou que ia tá sol, mas... Tá nublado, né? Londres sendo Londres, como sempre. E ali atrás é a Tower Bridge. Uma visão muito bonita pra gente dar uma paradinha, né? E olha onde estamos aqui, ó. Tower Bridge, pessoal. Tower Bridge, pessoal, foi construída 125 anos atrás. É um dos pontos mais visitados de Londres. E também é um ponto muito importante para o tráfego de veículos aqui de Londres. Em média, são 40 mil veículos por dia. Tá passando ali, ó. Dá pra ver lá, bem pequenininho. E ela fica do lado da Torre de Londres, né? Ali é a Torre de Londres, que também vamos filmar mais de perto. É onde fica as joias da rainha e tudo mais. Você pode pagar pra entrar dentro e ver como que é. E essa aqui tem como subir lá em cima, né? Naquela parte, né, amor? E aquela parte de cima lá é transparente a passarela. Então você vê embaixo também, é bem legal. É bem legal. Mas como vocês sabem, tudo está fechado. Então a gente só veio visitar mesmo. Mas quem vem pra Londres tem que conhecer esse lugar. Porque é bem legal, é um dos lugares que eu mais gosto aqui em Londres. Agora a gente vai atravessar lá a ponte, né, amor? E vamos até o outro lado. Aí chegando lá do outro lado eu mostro pra vocês também. Ela é muito grande, tá vendo, gente? Aqui a gente está em cima dela e os carros passam aqui. E aqui também tem uma visão bem legal, ó. Que dá pra ver tudo. Vou mostrar pra vocês, ó. Ali é onde a gente estava. A gente subiu por aqui. E aqui... O interessante é, aqui, tudo moderno e logo do lado... É, bem antigo. E aqui, pessoal, é onde vocês compram os tickets. Pra subir lá em cima da torre, ó. Aí aqui são os valores. Adulto, criança, estudante. Nós estamos descendo essas escadinhas aqui. Que dá o acesso ao outro lado. Mas pensa num lugar fedido, viu? Que é aqui embaixo, né, amor? É, eu acho que os mendigos devem ficar aqui à noite e fazer xixi aqui, essas coisas. É, porque aqui é coberto, né? Então acho que eles vêm dormir aqui embaixo. Tem essas bikes aqui também, ó. Do Santander. Elas ficam espalhadas por toda Londres. Aí pra você que não quer ficar andando, né, pra conhecer os pontos turísticos. Você pode pegar a bike aqui. E o Lucas vai explicar ali quanto custa. Então. Aqui é o seguinte, pessoal. São dois pontos pra você ter o acesso 24 horas às bikes. Ou seja, vai receber um código de acesso. E aí durante 24 horas você pode ir em qualquer posto, pro Santander das bikes, e pegar uma bike. E aí você pegou a bike. Os 30 primeiros minutos que você estiver pedalando é de graça. E a cada 30 minutos mais, você paga dois pontos. É a parte da frente da Torre de Londres. Que dá pra pegar lá do outro lado da ponte onde a gente tava. Tá fechado. As portas não estão fechadas. Então a gente não vai conseguir filmar de frente. Vai conseguir só filmar a lateral. Aqui, ó. E ali tem uma foto de como é por cima. Vamos lá, Ló. Então a gente dá pra mostrar ali. A gente nunca entrou também, né amor? É. Tem que comprar o ticket também, tudo certinho. Pra ver como é grande, tá? Nós estamos lá. Dá o zoom lá. Lá naquela parte de cinza. Lá em cima. A gente tá bem aqui. Isso. Aí o primeiro muro aqui é o que a gente tá filmando. Esse primeiro muro aqui. Que a Karen vai filmar a lateral. E por volta de todo. Esse muro tem um castelo, né? Dentro, ó. Lá no meio. É muito grande. Que é que agora tá sem a mesa, as cadeiras. Mas normalmente como a mesa e as cadeiras. E aí você a janta, almoça dentro dessa cápsula. Ó que legal. Aí a noite você tem a vista aqui. Bem legal esse restaurante. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas hoje é a reabertura das lojas. Aqui em Londres. As lojas não essenciais. E lá na Oxford. É onde fica a maioria das lojas, né? As principais lojas. E eu só vou lá mesmo. Pra comprar um brinco. Porque eu perdi. Não sei se vocês repararam. Mas eu estou com um brinco de um. E um do outro. Porque eu perdi. E eu odeio ficar sem brinco. Aí eu vou ver se eu acho alguma coisa lá. Eu vou ver se eu acho. E não foram todas as lojas que abriram. Como vocês podem ver, ó. A Gap ainda continua fechada. Eu ia nessa loja aqui, ó. Comprar o brinco que eu tinha falado pra vocês. Mas eu não sabia que ela ainda estava fechada. Aí ali na frente está falando que eles estão se preparando pra reabrir. A gente está percebendo que quase todas as lojas tem o álcool em gel na porta. Algumas pessoas estão esperando pra fora da loja. Porque tem limite de pessoas também. Mantendo o distanciamento na fila também de dois metros. E sinceramente, eu achei que ia estar mais lotado, viu? Até que não está tão cheio assim. Aqui no nosso bairro tem uma primarque. E olha o espaço que eles separaram. Pra fila, né? Deixaram reservado pra fila. Agora está vazio. Mas eu acho que de manhã devia ter bastante gente aqui. Já chegamos em casa, ó. A gente passou no Taco Bell. Pra quem não conhece, é um fast food mexicano. E como não pode comer lá, né? Só pode pegar takeaway pra você comer na sua casa. Então a gente pegou aqui, ó. E esse combo todo, que a gente pegou de tudo isso, ficou só 12 libras. Aí aqui tem nachos, tacos, quesadilha e batata frita. E os refrigerantes também. Agora vamos aproveitar e lavar o banheiro, né, amor? Infelizmente. Vamos aproveitar que a gente está no pique pra... Só você está no pique. Pra amanhã a gente não fazer nada. Então a gente já vai lavar o banheiro hoje pra amanhã ficar livre. Exato. Transcrição e Legendas Pedro Negri Já acabamos de limpar lá, gente. O quarto e o banheiro já estão limpinhos. Então a gente fica mais tranquilo amanhã, né? E eu já vou finalizar o vlog por aqui. Porque a gente não vai fazer mais nada. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então eu já vou finalizar o vlog aqui pra eu editar ele e postar no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like aí se você gostou. Se inscreva no canal. Acompanha a gente lá no nosso Instagram também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!